Essa jaqueta não é impermeável, ela tá molhada por fora, assim, eu tô sentindo, mas o forro dela tá sequinho, cara É, eu também Nossa, mãe Dá uma firmada agora É, você tá limpando pra lá, ó Firma, firma Ó, ó, aí, ó Tá parando É, dá um trato, a menina também, ó Primeira vez que pega, pega chuva, hein Ela deu aquela lavada, né Não adianta, né, velho Vamos, ele foi passar um ar lá, na bateria, foi passar um ar na bateria, ó Ele tinha que se for embora, cara Minha esposa falou que a polícia ficou caçando, ó Isso aí, galera Paramos aqui em Morungaba Aqui no Arte Café Agora daqui vamos pra Serra Negra Aproveitar que a chuva parou aí Alô Bora lá, então Isso aí, galera Parou a chover Tempinho tá dando uma limpada, parece Só alegria Hum, cheirinho de churrasco, hein Isso aí, agora Já molhou o que tinha que molhar mesmo Agora vamos pra Serra Negra Levar a galera até lá São 43 quilômetros, hein, galera Pura emoção Vê todo mundo na manha aí Porque Vista molhada é um perigo, hein Olha, ó Entradinha aqui é show de curvas, hein Cheia De curvas De curvas, show Porém, hoje não pode brincar Brincadeira hoje Custa caro, hein Nove motos aí Mais duas que voltou Oi, Marcelão Gugu Foda, né, cara Não deu, mas tá bom Aí no começo aí já tava chovendo Os maninhos resolveram voltar Tá certo Aí Quem pôde vir, vem aí Quem não pôde, não tem problema Vem pra próxima 222 curvas, hein, galera É o que temos aí pra hoje, hein Porém Vamos na maciota Vamos na maciota Porque Não dá B.O. A mina dirigindo ali A mina dirigindo ali Haha Vamos lá. Aqui não está com medo não, né? Vamos lá. 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 É, o S. É, ali. É, ali. O que é o que é o que é que eu quero? Eu não quero que eu possa ser o que eu quero.